Meu amigo Mariano, um grande abraço para você, feliz aniversário. Eu conheço você, conheço o seu coração, conheço a sua alma e sei a grandeza que você tem como ser humano, como apresentador deste programa maravilhoso e como uma pessoa que convive com as outras, sempre muito feliz, muito alegre, falando de coisas boas. O Mariano proíbe a gente de ser triste. Mariano, boa sorte, felicidade. Deus te acompanhe sempre. Bom, Mariano, nossa parceria começou totalmente por acaso, há alguns meses atrás. E hoje eu estou aqui produzindo o seu programa de aniversário. É uma alegria ter o seu carinho diário, o seu profissionalismo diário. Eu que aprendi tanto com você e continuo aprendendo. E produzir o seu programa de aniversário é perceber o quanto você é amado, o quanto as pessoas te adoram e o quanto você faz elas felizes. Eu queria te parabenizar e desejar que Deus continue te abençoando e abençoando a nossa parceria e que você continue sendo essa pessoa de Deus. Oi, Mariano. Eu estou aqui para além de desejar feliz aniversário para você, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, e que você continue sendo assim, essa pessoa de bom coração e que este amor continue transbordando e nos enchendo de carinho e orgulho. Parabéns!